Olá gente linda, tudo bem com vocês? Sou a Vera Val, criadora do canal Vera Val Amcados e Suculentes. O vídeo de hoje vai ser para terminar o canteiro do riacho. Se gostou do tema, venha comigo! Vamos lá então, começar o vídeo com mais um dia de chuva. O último vídeo foi ali, o antepenúltimo eu terminei aqui, que vos falei nesta folhagem, que este ano não deu flor. E então, plantei tudo isto que eu tenho aqui, são podas e mudas, feitas por folhas. Eu vou colocando aqui aos pouquinhos. Alguém me perguntou para eu mostrar bem o riacho, e como é que eu fiz o riacho. Tenho aí vídeo, mas eu vou explicar rápido. Coloquei um plástico aqui, não coloquei tela, porque a tela era bem mais cara, mas o eficaz é a tela, para não picar. Fiz assim, tipo um riacho, coloquei o plástico, coloquei o godo por cima e fiz o formato das pedras. Quanto à cascata, o depósito é ali ao fundo, onde tem a bomba, e eu estendi, por baixo daquela pedra castanha, dei o tubo da bomba até aqui acima ao cántaro, e então a bomba liga, e a água sobe ao cántaro e vem para o riacho, volta outra vez para o tanque e anda sempre assim a circular. É uma coisa simples de fazer, o mais complicado realmente é o da bomba. Então, começamos aqui. Este canteiro aqui, eu ainda não terminei, porque vou pondo as pequenas destacas, mas esta aqui era uma enquevéria que eu tinha de capiteiro. Esta é o Oni São Filhos, há do que eu tenho. O que eu estava a dizer, eu vou metendo as destacas, ainda não terminei, porque acabou-me a pedrinha. Uma colega minha vai precisar para um trabalho que ela também fez lá em casa, eu vou buscar para ela e aproveito e trago para mim. Então, vou colocando assim pequenas podas. Já do que eu tenho, coloquei este Oni aqui, filhote, um que eu tinha, já tenho aqui outro filhote, este também. É tudo coisinhas que eu vou tendo aqui. Esta retirei dali do canteiro e meti a minha Graptoveria Devi. Esta aqui, olha, não reparem nas minhas unhas. Esta aqui foi uma prenda que uma amiga me ofereceu no dia do meu aniversário, que fiz este mês no dia 16. Estas cabeças de medúzia, estas eufórbias, eu tinha num base e coloquei aqui. Estão a ver de eu gostar da pedrinha, olha. A pedrinha não permite que as plantas fiquem assim todas sujas. Chuveu e olha, elas estão cheias de terra. Esta, olhem esta orelha de xerreque. Tem uma folha enorme. Foi uma amiga que me ofereceu. Tinha lá uma grande e já tinha posto em raizá para mim. Esta enquevéria foi que eu decapitei. Isto é uma crássula. Aqui mais fredivos, minhas. Pronto, e assim pequenas estacas que eu tenho aqui. Então, o riacho, perdão, fica assim. Vocês podem ver. Aqui tem um cotele de on. Aqui está o meu laguinho, ainda não está como eu quero, que eu quero mais plantas aquáticas, mas para já é o que tenho. Ah, houve alguém que me perguntou se a minha água não ficava verde. Fica sim, porque a água dos lagos não tem tratamento por mais que circula a água, ela acaba a ficar verde, porque não podemos pôr tratamento na água onde tem os peixes. Eles estão por aí escondidinhos. Aqui um alónio. Aqui também já tinha feito este vídeo aqui a plantar as plantinhas, quando fiz o riacho. Também meti aqui este pezinho de calanchô. Eu tenho ali um pé grande, vou tirando a pó, vou fazendo pó, vou pondo noutros lados. Aqui tem esta calanchô, queimou um pouquinho quando veio o imenso calor. Fred e Isos. Esta gigante, para já ainda está grande, mas não está super gigante. Este neve azul, crássula. Quem viu este vídeo, viu, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, viu que eu fiz várias podas. esta também sofreu um pouco com o calor, que está a chover, de repente vem, arrefece o tempo, chove, de repente vem outra vez imenso calor. Esta crássula também é podas. Eu meti aqui algumas plantas, olhem ali um peixinho ao fundo, estão a ver? Meti estas plantas para ficarem pendentes, para tapar aquela parte do lago, em cima, mas algumas ainda não estão bem pendentes. Mas vão ficar. Olhem aqui a minha jade. aqui com tronco, com um calo maravilhoso. E é, esta parte aqui do lago, ficou assim. É uma das partes do jardim, que eu gosto muito. Olhem a jade. Estão a ver o que a galera está a fazer? Naquele móvel branco, lá ao fundo, tem a meia, que devia ser o Marco, a Daniela que a colocou a colar. E ela anda a ver se consegue caçar. O que foi, linda? O que foi? O que és o teu brinquedo? do sim. Pronto, ficou assim, ficou assim. Para quem me perguntou do riacho, então está ali a bomba, então o tubo passa por ali, até lá cima, a fazer a circulação, de água. Volto outra vez para o depósito e falta a ir. O complicado é mesmo a bomba. Esta parte foi o meu marido que fez, mas se tiver uma... Há uns acessórios de aperto rápido, que até nós podemos apertar isso, e se tiver uma ficha perto, liga. Para já o meu cabo está assim, porque costuma-se dizer casa de ferreiros perto de palco. Tem que pôr ali por trás. Já tem ali corrente uma ficha, mas o meu marido ainda não se disponibilizou a isso. Sempre a trabalhar e o tempo torna-se pouco. E ficou assim, então, esta parte. Depois, quando tiver acabada esta com pedrinhas, eu mostro para vocês. Vixe, o que queres? Vamos brincar? Anda cá. Anda. Está a mim? Tom, queres brincar ou não? Não. Deixa, deixa, deixa. Eu tenho medo de tirar o pau, que ela anda tão rápido de lidar com ele. Tchau, tchau. Gente, espero que tenham gostado. Espero que o vídeo esteja com um ótimo som, porque o vídeo anterior houve uma pessoa que reclamou que, para além de estar sem som, ainda mais o barulho da água, foi essas palavras que disse, que queres dizer que estava péssimo, não é? Espero que esteja bem. Eu estive a ouvir o vídeo e acho que não tinha motivo para estar muito baixo, até porque estou eu com o telemóvel na mão. Quando é o marco a gravar e eu à distância, às vezes calha isso, mas lamento e peço desculpa. Se gostaram do tema, não se esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar com os vossos amigos. Se não são inscritos, se inscrevam. Tchau, até o próximo vídeo. Beijinhos.